e salve rapaziada hoje eu vim trazer um vídeo aí eu acho que é muito importante aí pessoal que tem Instagram saber onde que tá conectado tua conta se tá só conectado no teu celular se você já tá sabendo que você só usa o Instagram no seu celular apenas dá para saber onde ele tá conectado onde ele foi logado e se ele ainda tá logado não você consegue deslogar então para isso você entra no teu perfil aqui ó né aqui no aplicativo do Instagram nos três pontinhos aqui sanduíche no canto superior direito ó clica nele aí aqui ó você vai tem bastante configuração configurações e de privacidade o primeiro entrou aqui tem esse primeiro item central de contas entra aqui ó central de contas espera carregar vai listar aqui em cima várias contas suas aí que você tiver tudo num lugar só mas aí embaixo tem aqui ó configurações de contas e aqui tá o segredo tem a aba de senha e segurança e entra nele aqui você vai ver sem segurança login e recuperação falando nisso ative autenticação de dois fatores para o Instagram e para o Facebook é a melhor coisa para se fazer então aqui ó verificações de segurança onde você fez login alerta de login e-mails recentes check-up de segurança navegação segura ver aqui ó o primeiro item onde você fez login entra nele aqui ó aí vai listar as suas contas que você tem né que você já deixou ali no central de contas você vai em algum que você tem aí que você usa vou clicar no meu mesmo aqui e ele vai mostrar aqui ó atividade login de conta você se conectou nestes dispositivos parece que os que tem aqui embaixo são todos assim que é seu né só que ele mostra qual que é realmente o que você tá usando no meu caso aqui eu tô usando o meu Zenfone ó ó a Zenfone Max Shot este dispositivo se você clicar nele ó ele já vai mostrar a cidade o estado agora e o país agora que no caso sou eu que tô mexendo aqui não e ele mostra os logins recentes São Paulo a data o horário dá para saber se você voltar aqui vai ter outros dispositivos no meu caso aqui quando eu fui ver tem uns bem suspeitos sabe por via das dúvidas cara seleciona todos eles e deslogam o meu caso aqui tem vários que é do meu celular antigo né tem o do Windows que é bem suspeita o Windows São José do Rio Preto esse Xiaomi com certeza não sou eu isso mostra que eu fui hackeado nessa época porque eu não usava aquela segurança de dois fatores então vou dar o exemplo aqui ó ele tem esse Xiaomi né então aqui embaixo ó selecionar os dispositivos para deslogar então você clica nesse aqui ó na frase ali ó seleciona todos que você sabe que você não tem o celular o dispositivo no meu caso vou selecionar esse é o Windows também vou selecionar eu acho que fui eu mas por via das dúvidas vou deslogar todos é melhor fazer isso ó vai deslogando selecionando primeiro vai selecionando que você acha que é suspeito cara e você vai saber pela data também ó no meu caso aqui ó São Paulo Brasil às 8 horas da manhã dia 8 de Janeiro 2021 isso aqui é suspeito demais quando você perceber que é uma data recente cara uma dica muda tua senha do Instagram Facebook porque aqui também você consegue deixar nesse central de contas o a conta do Facebook também para saber vai selecionando tudo que você perceber que pode ser suspeito né ó vou selecionando selecionei tudo beleza aí aperta isso aí ó a sua sessão será desconectada nos dispositivos selecionados sair ele vai esperar um pouco tá carregando ó saiu e agora você vai ver que que só tá no seu mesmo que no caso aqui é o meu ó eu volto aqui novamente viu não tem mais nenhuma conta você pelo menos já fica seguro né que não tem nenhuma outra conta é bom periodicamente você ficar observando isso para ver se não tem logins né suspeitos que não foi você se tiver desloga muda a sua senha coloca aquele fator de autenticação para ter segurança aí no Instagram no Facebook fechou uma dica muito importante aí para quem usa bastante Instagram que Instagram é um negócio que é o povo gosta de hackear então toma cuidado e até o próximo vídeo aí E aí